Boa tarde São Paulo, Largo do Arouche! 21ª-feira LGBT! Uh! Isso aí, ó! Quem souber pode cantar comigo, tá? O que é o meu? 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 Você, você vai voltar para o que você conhece Vou falar O que eu vou ganhar Não vou deixar me sair Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh